A única confirmação até agora é que tem uma pessoa morta ali próximo, aquelas duas caixas d'água, que faz parte de um complexo da Saneágua. Este local aqui fica no Jardim do Cerrado 4, quase divisa com Trindade, bem próximo também a 060. Algumas informações desencontradas de que esses dois jovens estavam em uma motocicleta, mas essa moto não foi encontrada aqui no local. E ali dentro só tem um jovem, o outro ainda a família não sabe e muito menos teve qualquer informação com a polícia que está aqui. Nós acompanhamos o trabalho da perícia recolhendo alguns vestígios do que possivelmente pode ter acontecido. Algumas pessoas que moram aqui nesta região, amigos, parentes dessas pessoas que podem ser as vítimas, dizem que ouviram cerca de seis tiros por volta de meia-noite e o barulho de uma motocicleta. Depois foi só correria. Eles não viram mais nada e várias viaturas da polícia militar começaram a chegar e já fizeram o cerco. Nós, enquanto imprensa, não podemos passar deste lugar aqui, que está a muitos metros de onde está o corpo. E eu conversei com uma senhora, que estava aqui querendo saber se é ou não o filho dela. A informação que eu tenho é que tinham dois rapazes mortos e os policiais apareceram e trocaram tiro, dizendo que eles trocaram tiro, né? E mataram dois e um fugiu. A senhora mora aqui perto? Moro. A senhora está bem apreensiva porque há a possibilidade de um ser filho da senhora? É, o meu filho está desaparecido. A senhora está aqui, bem próximo ao local, vários policiais, eles conversaram com a família? Não, só fala que não pode passar informação nenhuma, que tem que esperar a perícia. A gente pergunta se tem uma tatuagem, alguma coisa, para a gente ver se é, mas fala que não pode falar nada. Logo após nós conversarmos com essa mulher, ela, por outro lado, ela deu a volta, já que não pôde chegar próximo ao corpo, não pôde fazer identificação no local. Ela deu a volta e de lá, de longe, ela reconheceu o filho. Está confirmado que quem está morto ali é Pedro Henrique, ele tem 17 anos. A família não escondeu, inclusive, que o Pedro Henrique, há algum tempo, está envolvido com coisas erradas, principalmente com assaltos, né? Inclusive com este amigo dele, que até agora a família não sabe se ele foi socorrido pelo SAMU e também não sabe se ele fugiu, se ele, depois que começou os tiros aqui, se ele se escondeu em algum lugar.